O setor pet cresceu mais de 16% em 2022 e faturou mais de 60 bilhões de reais. O crescimento de animais de estimação fez o mercado pet se adaptar para atender clientes cada vez mais exigentes. A área de alimentação, por exemplo, responde por 56% do faturamento do setor. Essa padaria pet na região dos Jardins, em São Paulo, calcula um crescimento entre 50% e 60% em um ano. Na linha de alimentos, entre os produtos mais procurados estão a pipoca, os patês e, olha só, cervejas para pet. Bom, mas o que chama a atenção mesmo são os produtos para aniversário, como bolo. Em média, 60 bolos por mês saem aqui da loja. Se bem que em fevereiro foram 150 e olha que em fevereiro tem só 28 dias. Normalmente as coxinhas, docinhos, bichos de pé, beijinhos, são assim um cargo-chefe. E o nosso bolo de aniversário também, principalmente. Por conta deles terem carne, frango, patavizante, eles costumam gostar bastante, né? O alimento, ele chega a ser 35, 40% do negócio. E o alimento sempre é aquilo que efetivamente acaba em todos os setores, né? Você pega o setor humano, a alimentação é básica, é o maior número que tem no consumo. E o pet é igual, a alimentação é fundamental. Segundo o Instituto Pet Brasil, o setor cresceu 16,4% com faturamento de 60,2 bilhões de reais em 2022. São 85 milhões de cães e gatos e 66,2 milhões de bichos silvestres e exóticos domesticados. A Letícia montou um hotel para pets exóticos do lado de uma rota estratégica. Quando os clientes começaram a chegar, ela precisou rever o planejamento inicial. Eu acredito que daqui a um ano, eu acredito que a gente nem esteja mais nesse espaço, porque não vai suportar a quantidade de clientes. Os tutores que moram no interior de São Paulo, ou no caso da Cristal aqui em Curitiba, aproveitaram que o aeroporto de Congonhas fica aqui perto, deixaram os bichinhos aqui e foram curtir as férias com os filhos. Enquanto isso, eles estão aqui no hotel. A cada mês que passa, a gente dobra a quantidade de clientes na nossa carteira, porque vai sempre um, indica para o outro, indica para o outro, indica para o outro, e isso é muito bom. Bom para os pets e melhor ainda para os negócios. Mas em volume, o Brasil sempre está a terceiro, segundo, e a gente sabe que o Brasil tem aí um horizonte enorme de crescimento.